Olá, eu sou André Moraes, analista de investimentos, e nesse vídeo eu vou falar sobre quanto capital você precisa ter para começar a operar no mercado de ações. Bom, primeiro, para você que gosta dos conteúdos que a gente tem aqui, eu vou te pedir para você se inscrever no canal. Se gostar deste conteúdo, dá um like no vídeo e clica também no sininho, de certa forma, toda vez que a gente tiver um novo conteúdo, você será avisado. Para falar exatamente de capital necessário para operar no mercado de ações, eu vou dividir isso em dois tipos de operação. Primeiro, operações swing trade, que pode ser também operações de posição mais longa, mas operações que duram mais do que um dia, e operações day trade. Vamos começar primeiro falando de operações swing trade. Hoje, a gente ainda tem a necessidade de, quando vamos montar uma posição, de ter todo o dinheiro disponível para fazer uma operação. Então, se eu vou comprar 100 ações de uma ação que custa R$10, eu preciso ter em conta R$1.000 disponível para fazer essa operação. No passado, pessoal, R$1.000 nem era o suficiente para fazer uma operação de swing trade. Por quê? Porque se você faz um investimento de R$1.000, mas você tinha uma taxa a ser paga para a corretora, que às vezes chegava a R$20, R$40 ou até mais. Quando eu comecei, era até mais. Depois de um tempo, o valor da corretagem foi caindo e, até pouco tempo atrás, a gente tinha... Era normal encontrar a corretagem de R$10 para comprar, depois R$10 para vender. Ou seja, se você compra R$1.000 de um determinado ativo, só de taxa de corretagem você pagaria R$20. Ou seja, você teria que ganhar 2% na operação e é muito, é 4 meses de poupança, só para pagar essa taxa. Pois bem, isso felizmente acabou. Muitas corretoras, algumas corretoras aqui no Brasil já não cobram mais taxa de corretagem para esse tipo de operação. Ou seja, essa barreira que tinha de tamanho de capital acabou, então você consegue, se o lote do ativo custa R$1.000, você comprar esse lote mínimo e, ainda assim, ter a mesma chance de quem vai entrar com capital muito maior. Outras corretoras ainda têm uma corretagem, que hoje já é bem menor do que essa que a gente falou anteriormente, então, cada vez menos a corretagem é impeditiva para você entrar no mercado de ações. Antigamente, o que eu comentava é, se você vai fazer swing trade, você tem que dividir o seu capital em vários ativos, em 5, 6, 7. Então, você precisaria ter pelo menos R$35.000, R$40.000 para conseguir fazer essa divisão e, ainda assim, ter um lote suficientemente grande para que uma pequena variação já desse para pagar essa taxa. Essa barreira não existe mais. Portanto, se você tem R$5.000, R$6.000, R$7.000, você já consegue fazer swing trade tendo um bom gerenciamento de risco. Por quê? Porque eu falo sempre para vocês, em todos os vídeos que a gente trata sobre o assunto. No swing trade, você precisa, para ter ganho com o passar do tempo, de acertar a direção. E você pode dividir o seu capital em vários ativos. Porque se você tem o mercado em alta e coloca o seu capital em 7 ativos, pode ser que um não ande. Ou até que caia e você stop a operação. Mas se os outros 6 andarem, você acaba tendo lucro. Essa é uma divisão que é essencial para quem faz swing trade, perfeito? Então, você acertando a direção, você tem ganho. Se você só compra um ativo, pode ser que ele suba muito. Mas pode ser que num mercado de alta forte, aquele ativo que você escolheu não suba. Então, você precisa necessariamente dividir o seu capital em lotes de no máximo 15% do que você tem para investir para que você consiga essa boa distribuição e tenha necessidade apenas de acertar a direção. Porque se aí, acertando a direção, você dividindo o seu capital em vários ativos, a chance de ter um bom lucro é muito maior. Então, 6, 7 mil reais já é um capital suficiente para você começar a fazer operações swing trade. Agora, vamos esquecer do que a gente falou e vamos falar das operações day trade. Quando eu comecei no day trade, para você fazer uma operação, por exemplo, em Petrobras, num lote que dava 50 mil reais, você tinha que ter 50 mil reais em conta. Mas com a evolução das corretoras aqui no Brasil, e olha, eu sempre falo, as corretoras aqui no Brasil não perdem nada para qualquer corretora no mundo, mesmo nos Estados Unidos. Elas evoluíram bastante, tanto em qualidade, quanto em produtos, quanto em margem e alavancagem para operações day trade. O que acontece hoje? Você tem no mercado de ações uma alavancagem muito grande. Por exemplo, em Petrobras, essa alavancagem é de até 50 vezes. Então, para fazer uma operação onde você vai comprar 50 mil em ações em Petrobras, você só precisa ter mil reais em conta. Da mesma forma, funciona nos contratos futuros. Você, para operar um contrato que vale 18, 20 mil reais, você precisa ter 20, 30, 40 reais em conta somente. Então, esse capital que você precisa ter para o day trade é muito pequeno. Vou parar para falar do cuidado que você, que está começando e que não tem experiência, precisa ter com essa alavancagem, tá? A alavancagem e falta de experiência é um coquetel que vai estourar na tua mão. Você vai perder dinheiro se você não tiver experiência e usar uma alavancagem muito grande, tá? Então, é uma ferramenta fenomenal para quem adquiriu experiência, para quem sabe o que está fazendo, mas muito perigosa para quem está começando, perfeito? Outra coisa interessante, né? Hoje, você consegue ter alguns investimentos em renda fixa e também usar esse investimento como margem para fazer as suas operações day trade. Então, não é mais só dinheiro vivo que você precisa ter. Então, por exemplo, se você compra um CDB de liquidez diária na corretora, você pode utilizar esse CDB como margem para fazer as operações day trade, tá? Isso também acaba que tira a necessidade de você ter dinheiro em conta da corretora para fazer operações day trade. Talvez deixar lá o suficiente para cobrir um, dois dias de perda, enfim. A partir do momento que você tem lucro, você vai comprando mais renda fixa, se for o caso, mais esses produtos ou tesouro direto e vai deixando ali só o dinheiro para, eventualmente, num dia que der errado você perder, você ter como pagar, não precisar vender o teu investimento de renda fixa para isso, tá? Então, para day trade, você precisa de muito pouco capital. Só fica, mais uma vez, entre parênteses, se você tem pouca experiência, toma cuidado com essa alavancagem, tá? No final das contas, o que o mercado se tornou é algo que é possível para todos. Então, aquela ideia que a gente tinha de que o mercado de ações, o mercado de renda variável é só para quem tem muito dinheiro, é só para milionário, acabou. Qualquer um, hoje, consegue, com um pequeno capital, começar a dar os primeiros passos no mercado de ações, perfeito? Bom, para você que gosta dos nossos conteúdos, eu vou te convidar para entrar no nosso blog, que é o andremoraisnabolsa.com.br. Lá tem muita coisa já feita, muito vídeo para assistir, muito artigo já escrito, aulas online que fala sobre day trade, swing trade, e também os meus cursos de swing trade, day trade estão lá disponíveis. Convido você a conhecer o nosso blog. Fechado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo. Tchau!